O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que confia no sistema eleitoral brasileiro. A fala veio nove dias depois de Jair Bolsonaro atacar novamente as urnas eletrônicas no encontro com embaixadores estrangeiros. Arthur Lira participou da Convenção Nacional do PP, que aprovou a coligação com o PL e o apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. A convenção foi na Câmara dos Deputados. Sem citar a reunião com os embaixadores, Lira disse que a posição dele sempre foi de defesa do sistema eleitoral. A Câmara dos Deputados fala quando é necessário falar, não quando querem obrigá-la a falar. Eu dei mais de 20 mensagens mundo afora, internas no Brasil, de que sempre fui a favor da democracia e de eleições transparentes e confio no sistema eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro participou da convenção. Disse defender a democracia, mas criticou a carta em defesa do Estado Democrático de Direito. O documento é assinado por juristas, artistas, intelectuais e empresários e é uma resposta aos constantes ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. Defendemos a democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos cada vez mais nós cumprir e respeitar a Constituição. Enquanto acontecia a convenção do PP, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o vice, Capitão Augusto, se encontraram com o presidente do TSE, Edson Fachin. Segundo o Capitão Augusto, o ministro ouviu dele, de Costa Neto, que o PL confia nas urnas e que a eleição vai transcorrer com lisura e transparência.